Enquanto muitas pessoas estão na folia do carnaval, estes jovens preferiram cuidar do lado espiritual e estão participando do congresso realizado pela Igreja Católica. O evento está sendo realizado no Centro de Formação e este ano a temática é Construção de Novas Relações pela Vida das Mulheres. No domingo a programação foi recheada de oficinas. Esta aqui, por exemplo, ensinou os jovens a produzirem bombons, uma economia solidária. Kevitt é da cidade de Curionópolis, da comunidade Nossa Senhora das Graças. Este já é o quarto ano que participa do congresso. É um evento muito bom que tira o jovem que está no carnaval, em vez de curtir o carnaval, está aqui louvando ao senhor e aprendendo as táticas de venda no mercado de trabalho para a gente ter uma profissão saindo daqui. Ele garante que vai sair do encontro com a fé renovada. Espero sair espiritualmente renovado, que é sempre um novo evento, sempre nos dá as forças. Ainda mais a gente quer juventude, que é tão criticada, que a gente não evangeliza, que a gente é pastoral da juventude. Então, quando a gente está nesses espaços, é sempre bom renovar nosso espírito de luta. Nesta outra oficina, os jovens aprenderam técnicas do teatro, que foi ministrada pela professora Loide Souza. E a proposta do congresso é justamente durante esse período, os jovens se organizarem, estudarem, um momento também de muita oração, um momento de muito posicionamento da pastoral da juventude enquanto instituição da igreja. A jovem Clara Beatriz foi uma das alunas da oficina. Gosto muito do tipo de teatro. Aí, eu resolvi me inscrever aqui, por causa que minha irmã já participou de muitos, assim também. Minha mãe já participou também. Ao ritmo do carimbó, esse outro grupo ia aprendendo um pouco mais da cultura do estado do Pará. Mais 250 jovens estão participando do 19º encontro. Aqui, eles aprendem vários assuntos em rodas de conversas e oficinas. E, claro, ministrações da Palavra de Deus. A irmã Maria é uma das organizadoras do evento e destaca que ainda os jovens terão uma vasta programação. Neste domingo, o bispo de Marabá, Dom Vital, esteve realizando uma missa. O nosso bispo veio presidir a Santa Missa. E, após a Santa Missa, nós seguimos com reflexões, roda de conversa, onde todos os grupos e movimentos também foram apresentando um pouco sobre a realidade aqui do nosso jovem, sobre as políticas públicas, sobre a questão social. Então, foram várias coisas, esses temas que a gente foi refletindo, que ajudou a gente a também beber um pouco nessa espiritualidade, na luta, e, sobretudo, a questão da mulher.